Repertório novo É pra tocar no paredão Alô Missidane, Pelupi na voz Sonde no beat Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, te abolei o fine Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Pelupi lança pra ela, essa treva é assim DM lança pra ela, vai, volta que é pressa Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca do carinho, soca do amor Soca do carinho, soca do amor Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca do carinho, soca do amor Soca do carinho, soca do amor Soca do amor Soca do carinho, soca do amor Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, te abolei o vini No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, te abolei o vini No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Pelopi lança pra ela, essa treva é assim Vem, me lança pra ela, vai, volta aqui a freça Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocarina, soca do amor Soca cocarina, soca do amor Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocarina, soca do amor Toca cocarina, soca do amor Vai, vai, volta aqui a freça Toca cocarina, soca do amor Toca cocarina, soca do amor Toca cocarina, soca do amor É com minha rodice, quem nasceu pra brilhar Ninguém nunca apaga seu brilho Anota aí, vai Vai, toca no paredo DJ DM na produção Solta aqui a pressão DM na produção Vai, volta aqui a pressão